Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje dia 16 de julho nós vamos estar revisando sobre os meios de transporte. Os meios de transporte são utilizados para o deslocamento de produtos para os mais diversos locais, dentro do município, entre os municípios, estados e países. Além disso eles são fundamentais para as pessoas irem de um lugar para o outro. E nós temos meios de transporte aéreo, marítimo, terrestres e aqui a tia trouxe alguns exemplos para vocês. Então aqui nós temos alguns exemplos de meios de transporte terrestres, os que andam na terra. Aqui nós temos alguns exemplos de meios de transporte aéreo, os que andam no céu. E aqui nós temos alguns meios de transporte marítimo que andam no mar. Então vamos lá? Terrestre, aéreo e marítimo. Mais uma vez, terrestre, aéreo e marítimo. E a nossa atividade vai ser no nosso bloco. A nossa última atividade do nosso bloco. Então vamos lá? Os meios de transporte levam pessoas, mercadorias e correspondências de um lugar para o outro. Marque com um X os que você já utilizou. Então nós temos aqui alguns exemplos de meios de transporte e vocês vão marcar um X naqueles que você já utilizou. Ok? Na nossa segunda folhinha está assim. Classifique os meios de transporte seguindo a legenda. Então um, aéreo. Dois, terrestre. Três, aquático. Então vocês vão ver o desenho e vocês vão classificar de acordo com o numeral. Um, se for aéreo, dois, se for o terrestre, três, se for o aquático. E aqui, pinte a cena e circule os meios de transporte que nela aparecem. Então vocês vão pintar bem lindo toda essa cena. Depois vocês vão ver quais os meios de transporte que aparecem nela e vocês vão circular. E também a tia trouxe um desenho. Olha que lindo! Vocês vão dar um belo colorido nesse desenho e eu sei que vocês vão arrasar. Tá bom? Então essas são as nossas atividades do dia 16 de julho. Tá bom? Beijos!